Ouvir a música Folhinha, né? É, essa música é de Henrique, o tecladista, né? É a música de trabalho. Zabuta. A via. A música de trabalho, não é isso, Nascimento? Sim, sim, acredito muito nessa música. Pronto, vamos então ouvir, seguindo com o programa Central Reggae, com a galera da Cativeiro Nova Música. Invista que a galera que ouve o Central Reggae já conhece, que a gente sempre toca aqui também. Valeu, daqui a pouco tem um tema de Cativeiro conosco. Me dê uma folhinha aí, meu velho, de papel de seda pra eu fazer aquele fino, um fino bilhete de amor, perfumado com o aroma da flor do campo. Ligeiramente poças, poças, estarei na terça-feira no Pelô. Vou lá, eu vou lá já, eu vou lá te mostrar, meu amor. Eu vou lá, eu vou lá já, eu vou lá te mostrar. Uma folhinha me ter, uma folhinha me, uma folhinha só. Uma folhinha me ter, uma folhinha me, uma folhinha. Então, Henk. E aí, eu vou lá, eu vou lá já, eu vou lá te mostrar. Uma folhinha me ter, uma folhinha me, uma folhinha só. Uma folhinha, uma folhinha, uma folhinha Me dê uma folhinha e meu velho de papel de seda Pra eu fazer aquele fino, um fino bilhete de amor Perfumado com o aroma da flor do campo Me dê uma folhinha e meu velho de papel de seda Pra eu fazer aquele fino, um fino bilhete de amor Perfumado com o aroma da flor do campo Ligeiramente poças, poças, estarei na terça-feira no Pelô Ligeiramente poças, poças, estarei na terça-feira no Pelô Eu vou lá, eu vou lá já Eu vou lá te mostrar, meu amor Eu vou lá, eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Uma folhinha me dê, uma folhinha me Uma folhinha só Uma folhinha me dê, uma folhinha me Uma folhinha me dê, uma folhinha me Uma folhinha só Uma folhinha Você deixa seus problemas Do lado de lá Depois você resolve sozinho Não traga suas mágoas Do lado de cá Só vai te atrapalhar No caminho Você deixa seus problemas Do lado de lá Pois você resolve sozinho Não traga suas mágoas Do lado de cá Só vai te atrapalhar No caminho ou não Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não Viver é bom Saber viver é bem melhor E agradecer Ao Deus que nos deu esse dom Sorri e cantar Nunca fez mal foi a ninguém E ser amor Ser amor Viver é bom Saber viver é bem melhor E agradecer Ao Deus que nos deu esse dom Sorri e cantar Nunca fez mal foi a ninguém E ser amor 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 Você deixa seus problemas Pro lado de lá Depois você resolve sozinho Não traga suas mágoas Pro lado de cá Só vai te atrapalhar no caminho Você deixa os seus problemas Pro lado de lá Depois você resolve sozinho Não traga suas mágoas Pro lado de cá Só vai te atrapalhar no caminho Viver é bom Saber viver é bem melhor E agradecer Ao Deus que nos deu esse dom Sorrir e cantar Nunca fez mal foi a ninguém E ser amor Viver é bom Saber viver é bem melhor E agradecer Ao Deus que nos deu esse dom Sorrir e cantar Nunca fez mal foi a ninguém E ser amor Amor no meio Essa é a galera da Cativeiro Marcando presença aqui no programa Central Reggae Ricardo, sobre composição As músicas da banda Quem faz é você mesmo É a Nelma É o Nascimento É o Nené É quem aí, irmão? Nesse disco eu tive a honra De assinar seis faixas E é normal Meu trabalho de composição Eu uso o cotidiano Eu uso o dia a dia O que a gente está Passando e vivenciando Como eu toco violão também Eu já preparo assim Uma harmonia Vou salvando no celular Gravando algumas coisas E aí vai surgindo uma música E a música é inspiração A gente às vezes Até no trânsito Eu consigo compor E quando está em casa Quando acorda Às vezes a gente vai dormir A música chega A gente volta a gravar a música Sabe? Acorda com harmonia Fica sofrido É o momento, né? É, então Eu acho que o lance da composição É bem particular mesmo É quase espiritual a parada, sabe? A gente não sabe nem como Aí aproveitar o cotidiano A gente já tem a melodia Às vezes a melodia chega Aí você vai escrevendo Alguma coisa do cotidiano mesmo E aí acontece Legal Além de vocalista da banda Compositor Você também é baterista Da Cativeiro Pois é Esses dois ofícios Aí lembra aí, né? Nascimento deve pagar bem a ele então, né? Nascimento É, mas em São Paulo É três cachês aí O Nascimento Compositor, baterista E é engraçado que A primeira vez em São Paulo Quando eu apreentei essa cara de São Paulo lá Eu falo Pô, Nascimento Você agora é esperto, né? Você botou um cara cantando lá atrás Pra você ficar na frente, né? Cada um tem uma leitura Mas não foi isso não É porque ele é bom baterista E bom cantor Legal, legal E aí, e o diretor musical E o idealizador do projeto É chato pra caralho Então Eu acho que Eu me superei Se não fosse Eu não tava nessa Nessa missão O disco tá perfeito E isso prova que Nascimento é exigente Pô, caralho Posso contar uma história aqui? Sim, pode sim Foi Sexta-feira Eu fui no Pirolinhos Almoçar, né? Minha irmã Aí eu não conhecia ninguém Entendo no restaurante O cara Olha o chato aí, ó Olha o chato O chato? É, o chato aí, ó Tá fazendo pagações De todo mundo no palco Eu digo Não, rapaz Aí eu comecei a conversar com ele E vem cá A banda é boa? É Porque tem um chato Claro Se não tivesse um chato Era qualquer nota Todo gênio é chato, né? É, a chatice Ela vem no conhecimento Com certeza Porque a partir do momento Que você adquire o conhecimento E você pratica aquilo E aquilo você toma Com o seu caminho Você não vai querer voltar atrás Com certeza E outra Além de eu produzir disco Além de ser guitarrista Eu sou produtor, né? Sou arranjador Então eu fiz arranjo Então eu quero me fazer arranjo Com o técnico Com o meu disco Então eu sou chato Quero direito Já passa tudo Já martigado É, tudo certo Faça como o técnico E não tem chatice Legal, legal, legal E o trabalho Está muito bem produzido Eu estou vendo O trabalho fonográfico aí O disco na mão Está legal, mãe Parabéns Está bonito demais E você que está ouvindo Central Reggae Que está participando, né? Em carte Muito bonito o disco É profissional o disco, né, cara? A galera pode encontrar Esse material aonde, mãe? Assim, o disco físico Que eu falo Nosso amigo Daniel Pode informar aqui Para a gente É, na verdade A gente não distribuiu Esse disco, né? Não temos É totalmente dependente Mesmo A galera que quiser Adquirir Pode chegar lá no Instagram Da gente Mandar no direct Perguntando informações A gente tem um trabalho De distribuição Gratuita Para algumas pessoas Lógico que Como é de distribuição Independente Não dá para Atender todo mundo, né? Mas quem quiser comprar Quem achar Que deve pagar Por esse disco Que eu estou mostrando Aqui agora Aqui na live Da Banda Cativeiro É só ir lá no direct Da Banda Cativeiro Oficial E perguntando Eu posso pagar 20, 30 E a gente manda Para qualquer lugar do Brasil Ou se quiser baixar Nas plataformas digitais Como o Ricardo já falou Está lá disponível Spotify, Deezer Você baixa bonitão E escuta onde você quiser Fazendo aquela malhação gostosa Legal Show de bola Essa é a Banda Cativeiro Uma das grandes bandas Do reggae music brasileiro Tem algum show previsto Para Salvador Nascimento Ou Nelma Fala aí Então previsto Para Salvador No momento não, né? No momento a gente A gente ainda está Amadurecendo Esses projetos Que a gente está Para lançar E aí em outubro Estaremos em Feira de Santana Estaremos no mercado Da arte No mercado de arte Lá em Feira de Santana E o projeto Parque Cultural E isso É projeto daqui Do nosso querido Nel Do nosso produtor Então para mais próximo Nós temos Essas 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 atividades Feira de Santana Curte muito o trabalho Da Cativeiro Que eu sempre Observo, né? É Sempre a gente tem feira Principalmente na Micareta Na Micareta A gente já faz A dobradinha Cativeiro Com o Dionorina Que é nosso Padrinho lá em Feira de Santana Nosso amigo querido E faz muita coisa Em Feira de Santana Mesmo O Novembro Negro Também Já vem há muito tempo Fazendo Feira já é uma cidade Que abraçou Cativeiro Há mais de sete anos Já tem mais de sete anos É Acho que a gente toca Mais em Feira de Santana Do que em Salvador Muito mais Muito mais Eu sou de Feirense Você é Feirense? Eu já sou de lá já Então pronto Então está em casa Tem moral com o prefeito Lá o prefeito bota Para tocar mesmo É Porque também a banda Corresponde Se a banda não fosse Correspondesse Já era Não ia não Marcone Só aproveitando Você falou em agenda Deixa eu contar aqui Galera o seguinte Tem um projeto Chamado Estação Reg Fale mais perto Um pouquinho no microfone Pronto Aí beleza Tem um projeto Chamado Estação Reg Que a gente vai iniciar Esse projeto Né Ricardo Se eu não estiver enganado É em novembro Que está aí Não é isso? Estação Reg É um projeto Que a gente tem De circular pela cidade Diversos bairros E trazendo Dessa ideia Do verão Próximo ao verão Então esse projeto A gente vai ter Cativeiro Diversos convidados Vamos iniciar Primeiramente no Pelurimo Depois vamos circular Em várias cidades Inclusive em estações De metrô E transporte público Tá? É um projeto Que a gente está Construindo um apoio Junto com a Fundação Gregório de Matos Junto com o Governo do Estado Secretaria de Cultura CCPI Então aguarde aí galera Que vocês vão receber Essas informações Do projeto Estação Reg Com Cativeiro Bom demais Vamos ouvir então Mais uma música Da Cativeiro Do novo CD E daqui a pouquinho Vamos fazer um Um ridinho Um ao vivo aqui Ricardo vai mandar ver aí Com Com a Nelma Com a Nelma Essa música se chama Ulala Quem canta é a Nelma Não é isso? É essa dobradinha A gente já estava Pra querendo Pra fazer uma dobradinha Com o Nelma Marques Há muito tempo Aí eu falei com o Rasta E aí Rasta Com a música que vai dar Por causa do tom Do tom de voz E das coisas E a gente conseguiu fazer E por que o nome Ulalá 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 Esse nome foi escolhido Pelo nosso produtor Que ele falou que Essa música Esse título Empolgaria mais Até os mais jovens Porque a música Tá sendo bem ouvida Pela galera mais nova Assim que gosta De ouvir um reggae Mais Mais dançante Mais pop Mais pop Pra dizer a verdade Aí o Nelma falou Rapaz Eu acho que Ulalá Vai soar Vai soar Com mais curiosidade Pra essa galera Mais nova E sugestivo pra galera Sugestivo pra galera Entendeu Eu Dei outro nome Nessa letra É minha De Igor Salife Fizemos uma parceria Nessa canção E aí eu dei um nome E o Nelma deu outro E o Nelma batizou E oficializou Esse aí Pronto Ficou o que o produtor Diz Pronto Ulalá Acatamos Pra ver que aqui Não tem Não é autoritarismo Foi assim Ele conseguiu convencer A gente que Tinha razão Realmente No questionamento Dele Legal Eu me lembro que Há um tempo atrás Eu tava ouvindo Essa música E aí minha mãe Tava lá na minha casa Aí ela me perguntou Quem era que tava cantando Isso é a banda Cativeiro E tal E ela gostou Gostou muito Do trabalho Então dedica essa música Aí pra minha mãe Que com certeza Também ela deve estar Ouvindo o programa Central Reggae Muito bom Como é o nome da sua mãe? Gisélia Um abraço aqui Pra nós Gisélia Um abraço bem carinhoso Da banda Cativeiro Gisélia Gisélia Não esqueça de levar O CD dela Claro É o sacolinho também O sabonete Você vai dar pra quem O sabonete? O dia das mães Já passou É todo dia É todo dia Brincadeira Brincadeira Olha aí Vamos seguir então Com o Central Olha o som aí Da galera da Cativeiro Daqui a pouquinho A gente volta Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou, amor Chegou, meu bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou Tudo parece tão bom Contigo pode ser melhor Parece até me convencer Que vai me tirar da pior Não quero esperar do céu Muito menos do fundo do mar Se a coisa tem que acontecer Só o amor que pode nos guiar Oh, não Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou, amor Chegou, meu bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou, amor Chegou, meu bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou Tudo parece tão bom Contigo pode ser melhor Parece até me convencer Que vai me tirar da pior Que vai me tirar da pior Não quero esperar do céu Muito menos do fundo do mar Se a coisa tem que acontecer Se a coisa tem que acontecer Só o amor que pode nos guiar U, lá, lá, lá Lá, lá, lá Chegou, amor Chegou, meu bem U, lá, lá Lá, lá, lá Chegou U-la-la-la, u-la-la-la, chegou amor, chegou meu bem U-la-la-la, u-la-la-la, chegou Vai ser bom, meu bem, pode acreditar Que o nosso sol vai brilhar Vai ser bom, meu bem, pode acreditar Que o nosso sol vai brilhar U-la-la-la, u-la-la-la, chegou amor, chegou meu bem U-la-la-la, u-la-la-la, chegou U-la-la-la, u-la-la, chegou amor, chegou meu bem U-la-la-la, u-la-la-la, chegou Vai ser bom, meu bem Pode acreditar Que o nosso sol Vai brilhar Vai ser bom, meu bem Pode acreditar Que o nosso sol Vai brilhar Chegou, meu bem Chegou, meu bem Chegou Padre Chegou, meu bem Padre, entende a de missa Marconi Silva Entende a de reggae Central Reggae Ascursive Chá, nananá Fé na vida, brother Segue o seu caminho em paz E não se destrói Não vale a pena se ferir Sem mesmo ao menos ter razão Mas não se destrói Quem disse que seria fácil Ou quem teria a solução, irmão Não se destrói Quem sabe assim Você possa compreender Que o seu sofrer Também faz parte do querer Que o equilíbrio Comunga com sua razão E que traz voz para o teu coração Fé na vida, brother Segue o seu caminho em paz E não se destrói Não vale a pena se ferir Sem mesmo ao menos ter razão, irmão Não se destrói Quem disse que seria fácil Ou quem teria a solução Mas não se destrói Quem sabe assim Você possa compreender Que o seu sofrer Também faz parte do querer Que o equilíbrio Comunga com sua razão E que traz voz para o teu coração Oh, 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 oh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Chá, na, na, na Oh, 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 oh Foco, força e fé Segue o seu caminho em paz E não se destrói Quem sabe assim Você possa compreender Que o seu sofrer Também faz parte do querer Que o equilíbrio Comunda com sua razão E que trasforma o seu coração Amor Foco, força e fé Segue o seu caminho em paz E não se destrói Não vale a pena se ferir Sem mesmo ao menos ter razão, irmão Não se destrói Cativeiro aqui no Central Reggae Fé na Vida Música do CD Expressão e Liberdade Você que tá curtindo, você que não conhecia ou que conhece Procure aí nas plataformas de áudio Que você vai conhecer esse super trabalho aí Da galera da Cativeiro Que marca presença hoje aqui no Central Reggae Lembrando que todos que estão participando através do WhatsApp Através do Facebook Todos estão concorrendo a um kit super bacana aqui Tá bom? Com um copo, um CD, um bloco de anotações Caneta, sabonete E também a super sacola aí da Cativeiro Tudo isso que vai ser sorteado no término do programa Central Reggae Às 20 horas Ricardo Fala meu brother E me diga uma coisa, como você analisa a cena reggae aqui na Bahia hoje? Você que tá no cenário, que tá no corre, que tá fazendo movimento reggae É difícil, viu? É complicado porque não tem gravadora, não tem investimento, sabe? Então como eu tô nesse sistema de cada um por si Nem todo mundo tem como se estruturar Estruturar uma banda pra ter ensaios periódicos A galera não tem essa condição Porque além de tocar, tem que tocar a vida, né? Verdade Além de manter esse sonho, de realizar esse desejo de tocar e de viver da música Tem que pagar as contas, então fica como segundo plano E aí se não tem um auxílio, se não tem uma ajuda governamental, sabe? Um centro de cultura, se não tem uma grana pra poder movimentar essa parte Eu acho que... Verdade, até porque pra manter uma banda é um custo muito grande, né, cara? Altíssimo, né? É ensaios, gravações É, ter um lugar pra ensaiar já é difícil Verdade, verdade Entendeu? Então seu sonho vai ficando pra trás E o tempo vai passando e a vida é uma só, né? O tempo vai levando e você vai tendo outras responsabilidades Tem filho, tem família, tem não sei o que E aí a música fica só como um sonho mesmo Certo E me diga uma coisa Vamos falar assim Você culpa isso a quê, né? Aos artistas, ao público, ao apoio? Não, o público, realmente o público A melhor parte desse cenário é o público Porque o público sempre espera que tenha uma banda bacana Que tenha um show bacana Exemplo agora foi do nosso evento lá no Espaço Barroquinha, né, Nenel? Que foi um evento patrocinado em Salvador Cidade Reggae Que foi com o Nenel, com o Lidice, com o Jussara Santana Que juntaram, tiveram aquela ideia brilhante E a resposta foi maravilhosa Um público bonito pra caramba, quer dizer Um público bonito é um público que tá misturado, sabe? Baixa os produtores a acreditar e se organizar, né? Isso, que não é segmentado Foi um público que tinha pessoas da cidade inteira, de várias classes E aquilo pra gente foi um retrato muito bom Eu acho que o público é o alvo principal desse nosso movimento Ele tá sempre esperando pra poder estar lá junto com a gente e tal Mas assim, se não tem uma verba, se não tem uma ajuda governamental Você não tem essa cultura, né? De você trabalhar a música como um elemento de sobrevivência, de educação, sabe? E de resistência A gente não vai conseguir sair do lugar A gente, da verdade, investe na gente mesmo o tempo inteiro Verdade, verdade, men Vamos fazer um ao vivo, men? Pra galera se ligar aí? Pode ser? Vamos nessa O que faz parte do querer Que o equilíbrio Comunga com sua razão E que traz voz para o seu coração Amor Foco, força e fé Segue o seu caminho em paz E não se destrói Legal, esse é o Central Reggae Até as 20 horas Levando muito reggae music para você Valeu? Vamos então seguir com o programa Central Reggae Fazendo uma ao vivo O nome da música é Já é Com Nelma Aqui no programa Central Reggae Nelma, dê um salve logo pra galera da live aqui do Face Aqui, ó Que está te vendo Salve, galera Vamos curtir a banda cativeira aí Pronto Vamos lá então Seguindo com o Central Com a banda cativeiro ao vivo Fazendo reggae music, man Um reggae jam session ao vivo no Central Vem de lá que o comando é seu, né? Música Mais um dia que se vai Eu permaneço viva Cada manhã Mãe respiro Sou filha dessa terra Que sofre com a dor da guerra Ela sangra Toda a família Ela sangra Toda a família Noitiza Noitiza Já me separei Do que é de mal Já é de mais Ah, diga que sim O meu coração merece paz Já me separei Do que é de mal Já é de mais Já é de mais Eu sinto paz Eu sinto paz Já é de mais Eu sinto paz Eu sinto paz Mas um dia que se vai Eu permaneço viva A cada manhã O ar eu respiro Sou filha dessa terra Que sofre com a dor da guerra Ela sangra Ela sangra Toda a família Ela sangra Toda a família Noitiza Aflita E verei Mas o amor Me cura Nos meus caminhos Sinto fé E a minha mente Pura Ainda que eu vivesse Tão só Eu saberia Prosseguir Oh, oh, oh Ah, diga que sim O meu coração Merece paz Já me separei Do que é de mal Já é de mais Ah, diga que sim O meu coração Merece paz Já me separei Do que é de mal Já é de mais Já é de mais Eu sinto paz Já é de mais Eu sinto paz Já é de mais Já é de mais Já é de mais Eu sinto paz Já é de mais Eu sinto paz Legal, legal, legal Quem sabe faz ao vivo Essa é a galera da Cativeiro Marcando presença aqui no Central Reggae Ricardo pulou fora Por que, Ricardo? Chegou sua vez agora Nelma, tá de parabéns Show de bola Obrigada Obrigada Ricardo, só tá ali Só no zap zap Só nas redes sociais É, respondendo a galera Aqui no tempo real Eu acho que isso também É muito importante Te dar esse Esse suporte Com certeza A galera se sente perto E se sente representada Isso é importante pra gente Com certeza Grande Luiz Cardoso Da celebrete Elda Santos também Curtindo aqui Muita gente curtindo A live aqui Merilândia Batista também Conectado aqui na live Do programa Central Reggae Obrigado a todos aí Pelo carinho E essa é a banda Cativeiro Vamos então fazer outra aí Ricardo Vamos de folhinha Vamos lá então Com folhinha ao vivo No programa Central Reggae Uma folhinha me dê Uma folhinha me dê Uma folhinha só Pum! Uma folhinha Uma folhinha me dê Uma folhinha Me dê uma folhinha E meu velho De papel de seda Pra eu fazer aquele fino Me dê uma folhinha E meu velho Ligeiramente poças, poças Estarei na terça-feira No pelo Roots Reggae Cativeiro Ligeiramente poças, poças Estarei na terça-feira No pelo Eu vou lá Eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Meu amor Vou, vou, vou Eu vou lá Eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Reggae music Salvador, Bahia Reggae de Brasil Eu vou lá te ver Reggae music Reggae music Veio reggae music Yeah Ligeiramente poças, poças Estarei na terça-feira No pelo Ligeiramente Estarei na terça-feira Uma folhinha Uma folhinha Só Eu vou lá Eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Meu amor Eu vou lá Eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Vou lá Lá já Te mostrar Meu amor Vou, 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 vou Vou, vou, vou Centauro Central Reggae Nova Cajazeiras Marconde Cativeiro Reggae Subúrbio Salvador Brasil Folhinha Salve, Riquinho Aquele abraço, irmão Vamos juntão E é Marconde Deu uma folhinha E meu velho Folhinha e Uma folhinha E meu velho Um fino bilhete De amor Para fazer Um fino bilhete De amor Ligeiramente Poças, poças Estarei na terça-feira No pelo Eu vou lá Eu vou lá já Te mostrar Meu amor Vou, 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 vou Eu vou lá Eu vou lá já Eu vou lá te mostrar Rijin Uma folhinha Cativeiro Reggae Music Central Reggae Salvador Bahia Salve, Cajazeira Uma folhinha Me dê Uma folhinha Uma folhinha Só Uma folhinha Me dê Uma folhinha 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 Legal, legal Cativeiro Ao vivo no Central Reggae Ao vivo, men Ao vivo acontece Milhões de coisas Parabéns Parabéns, Ricardo Show de bola Ouvimos aí a música Uma folhinha Versão e dub Né, Ricardo Improviso na hora, pai Se não souber Paga pau Pois é É bem complicado Eu acho que seria Uma profissão O cara Que pra mim Não daria não Um cantor Não rola não Fazer Fazer essas ondas Assim ao vivo É meio complicado Mas tá de parabéns A galera da Cativeiro Pelo trabalho Tá bom Você pode sim Continuar participando Conosco Valeu, Paulo Júnior Valeu, Cláudio Lima Eduardo Carvalho Também Essa galera conectada Aí na live Obrigado, Déa de Itapuã Ouvindo o programa Central Reggae Também Obrigado, querida Manda alô pra Déa Aí, Nelma Um abraço Bem carinhoso Minha querida Ela que é uma grande Regueira Sempre tá nos eventos De reggae É delícia Valeu, valeu Valeu Lembrando que todos Que estão participando Estão concorrendo Um super kit Aqui da banda Cativeiro Que vai ser sorteado No término Do programa Central Reggae Daqui a pouquinho Tem mais Cativeiro Valeu Um abração especial Para Mônica Na cidade de Itaquara Ouvindo o programa Central Reggae Obrigado pelo carinho E disse que gostaria De curtir o som Do The Graduates Vamos então Seguir com o Central Ouvindo o The Graduates Vamos ouvir Quando eles estiveram Aqui na Bahia E participaram Do festival de verão Tá bom E vão estar se apresentando Novamente aqui em Salvador No dia 30 de novembro No República do Reggae Vamos ouvir então O instrumental Abertura do show Da banda Em seguida A música Hello Carol Que é um dos grandes sucessos Da The Graduates Dos grandes sucessos Obrigado por assistir Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Legal essa frequência do melhor programa de reggae music do Brasil, Central Reggae aqui da sua rádio Nova Cajazeiras FM. Obrigado a galera aí que está na live do Facebook, Radialista Marconi Silva, chegue lá você também e veja o que está gerando ao vivo agora aqui no Central Reggae, tá bom? Radialista Marconi Silva. Valeu Alex, grande Alex de Brotas, Antônio dos Anjos também malhada ouvindo o Central Reggae, Luiz Cardoso da banda Celebrecho, que também está ligado na vibe do Central. Lembrando que dia 15 vai rolar Celebrecho lá em Terra Nova. Então, essa galera de Terra Nova que ouve o programa através do site ou através do aplicativo, se ligue que vai ter muito reggae music aí, tá bom? No quinto bloco do Central ouvimos então duas músicas do The Gladiates ao vivo no Festival de Verão aqui em Salvador. Lembrando que dia 30 essa galera vai estar fazendo reggae music aí nos vocais da The Gladiates. Drop Lyles, Clint O'Rulfos fazendo também a guitarra aí, levando a galera, né, pro Etnoide dia 30 para curtir mais uma edição. Décima sexta edição do República do Reggae, Warhead King cantando a música No The Love Song e Dianine Afogado. E fechamos com o Sugar Roy com participação de Gap Rankies. República do Reggae se aproximando, né, Ricardo? E a galera aí com expectativa. Esse evento que já faz parte do calendário de eventos da Bahia. Você acha o quê? Você pensa o quê, Ricardo? Então, a República hoje é um dos maiores festivais da América Latina, né, um festival que revelou muita gente, um festival que dá oportunidade para uma galera boa e ele precisa ficar mais forte regionalmente, na verdade, né, porque nós temos uma representatividade muito forte, que eu já tive o prazer de participar desse festival tocando pela Banda Cão de Raça por diversas vezes e sempre aparece uma banda, bacana, tipo naquele palco, no palco dois, no caso, né? No palco Resistência. No palco Resistência, já estive por lá também, já assisti muito, prestigiei muita coisa boa lá, que poderia muito bem passar para o palco principal, né? Com seus devidos cuidados, né? Com certeza. Porque preparar bem a galera também para chegar em um palco e representar da forma correta, porque tem muita banda amadora que, quando pisa num palco bacana, acha que já está pronta e, na verdade, só foi uma oportunidade, tem que se preparar melhor, o tempo inteiro tem que se preparar melhor, para poder suprir, para poder ser equivalente ali, ó, igual para igual. É isso que eu estava falando para a Nenel aqui, que a organização é fundamental, né, cara? É fundamental para a gente poder passar nosso trabalho de uma forma que todos vejam que nós estamos no lugar certo, fazendo um trabalho profissional, com cuidado, com respeito. Infelizmente, né, as bandas de reggae aqui do Brasil, principalmente aqui da Bahiais, estão perdendo esse espaço, né? Como agora mesmo vem cinco atrações internacionais e quatro bandas locais, e as quatro bandas que vão se apresentar já são bandas que já fazem parte do cenário do reggae nacional. E antigamente a gente tinha um palco resistência que, infelizmente, o ano passado não teve, e esse ano, infelizmente, não vai ter também, isso deixa de dar oportunidade para as bandas que estão na luta, que estão na batalha, né? Nascimento. E não é ruim só para as bandas, não, é ruim para a República do Reggae também. Com certeza. Porque as bandas não têm oportunidade, é mostrado trabalho, cara. É um festival feito aqui na Bahia que as bandas da Bahia não têm oportunidade, é só aquela carta marcada e sempre, vamos parar com isso, né? Vamos ver essas coisas aqui, tem muitas bandas de reggae também boas que merecem oportunidade, né? E na verdade existe... Tomar vergonha na cara que isso aí está difícil, né? Mesmas coisas, a mesma coisa o tempo todo, não chega. Na verdade, Nascimento, existe também uma pesquisa, vamos dizer, falsa, né? Eles botam um fly... Isso é fake, vem de Bolsonaro essa pesquisa aí. Eles botam uma pesquisa nas redes sociais, um fly solicitando a galera qual banda eles queriam ver. Eles aprenderam esse fake aí com o Bolsonaro. Infelizmente, a galera solicita vários artistas, como eu falei na semana passada, pediram muito, se arrastam, e a galera da Groovy Eye, infelizmente, a banda não está... É, mas eles estão iguais à seleção brasileira, assim, a seleção brasileira é feita de empresário, né? É igual, os jogadores do Brasil geralmente não é contratados para a seleção brasileira. Os jogadores daqui, os músicos da Bahia, as bandas de reggae da Bahia, não é contratados para tocar na República do Reggae. Por quê? Onde é que tem essa resposta aí? Quem que vai dar essa resposta para a gente aí? Você não vê? Eu mesmo nem vou, porque não tem novidade. É tudo, o carro está marcado, a gente já sabe o que vai acontecer. Quando eu vou colocar bandas nacionais, banda aqui da Bahia, por exemplo, assim, que a gente quer ver, a gente vai lá assistir, ver, porque a gente quer ver novidade. Não tem. Verdade, e o pessoal exige isso, infelizmente. É, e o República do Reggae, não é dizer que, assim, outra banda vai trazer público, não. Qualquer banda que você colocar ali vai dar público, já é um mercado, né? É verdade, e a gente já teve prova disso há seis, sete anos atrás. Com certeza. O Tributo da Bom Mar no Etnoite, só com banda de reggae local. É, tem uma outra banda de repetir isso aí. Eu lembro que teve a gravação do DVD de Edson Gomes também no Etnoite, lotado também, entendeu? Teve a Tributo da Peter Tosch também, que foi muito bom, com o Adão Negro e o Edson Gomes. Foi um evento lotado. Verdade, verdade. Porque o público tá aí, agora se tiver essa... A gravação do DVD da banda Nath Roots também lotou também, o Edson Gomes. Sim, sim. Eu acho que organização e uma boa produtora, né? Eu acho que não precisa trazer as atrações internacionais. Não precisa não. Em vista que a galera gosta, mas... Falou embolado, veio pra República. A gente também vai cantar embolado também. Fala embolado, veio pra República. Só assim que a gente consegue entrar. Fala embolado, né? Se falar em português, não entra. Não. Verdade, tá difícil, tá difícil. Mas bola pra frente. A gente que é do reggae, a gente que tá na resistência, né? Vamos pra frente. Ricardo, queria agradecer a você, certo? Que é o vocal e a Nelma também, o Nascimenta, o Nenel, que é o produtor, por estar aqui no programa Central Reggae, por ter aceito o meu convite. E saiba que a porta sempre vai estar aberta aqui pra você, irmão. Massa. Marcou de agradecer. E deixar nosso contato, né? Falar que o nosso disco, o Especial Liberdade, tá nas redes. A galera pode chegar lá, escutar, baixar. Pode mandar também um recadinho no direct que ia aparecer, ia acertar com o Nenel. Fazer uma contribuição do seu jeito, pra poder obter físico, né? O nosso CD físico. Tá bonito, tá com a capa bonita. E o telefone pra contato também. Pode ligar pra Nenel. É 71-3019-2388. Fala com esse rapaz ali. Até Noel, Nenel Produções. Legal, vamos seguir então com o Central, fechando o programa Central Reggae. Em seguida eu volto, tá bom? A galera vai fazer mais uma música aí. Como é o nome da música, Nelma? Você que é... Uh-la-la-la, a canção amável. Vamos lá então, fazendo uma ao vivo aqui no programa Central Reggae com a galera da Cativeira. E daqui a pouquinho eu volto para finalizar mais uma edição do Central Reggae. Uh-la-la-la, uh-la-la-la, chegou amor, chegou meu bem. Uh-la-la-la, uh-la-la-la, chegou. Tudo parece tão bom Contigo pode ser melhor Parece até me convencer que vai me tirar da pior Não quero esperar do céu, muito menos do fundo do mar Se a coisa tem que acontecer, só o amor que pode nos guiar Uh-la-la, uh-la-la, chegou amor, chegou meu bem Uh-la-la, uh-la-la, chegou Uh-la-la, uh-la-la, chegou amor, chegou meu bem Uh-la-la, 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 chegou Isso parece tão bom Contigo pode ser melhor Parece até me convencer que vai me tirar da pior Não quero esperar do céu, muito menos do fundo do mar Se a coisa tem que acontecer, só o amor que pode nos guiar Uh-la-la, uh-la-la, chegou amor, chegou meu bem Uh-la-la, uh-la-la, chegou Uh-la-la, uh-la-la, chegou amor, chegou meu bem Uh-la-la, uh-la-la, chegou Uh-la-la, 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 chegou amor Chegou meu bem Uh-la-la, uh-la-la, uh-la, chegou E... Uh-la-la, uh-la-la, chegou amor Chegou meu bem Uh-la-la, 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 chegou Vai ser bom meu bem Pode acreditar Que o nosso sol Vai brilhar Vai ser bom meu bem Pode acreditar Que o nosso sol Vai brilhar Chegou, amor Chegou, meu bem Chegou, amor Chegou, meu bem Chegou Chegou, amor Chegou, meu bem Chegou, meu bem Atenção maravilhosa aí Pra te ver o reggae music E a Nelma Marconi, aquele abraço Nossos agradecimentos E que voltemos outras vezes Pra fazer outro som aqui no Cajazeiras Vai ser muito bom pra gente Eu ofereço essa música Pra sua mãe Que a ouvir Se apaixonou Chegou, meu bem Chegou, meu bem Parabéns ao Ricardo Parabéns ao Nascimento Ao Nenel Pelo trabalho Que Cativeiro Viva para sempre No coração De todos nós Obrigado a todos Tá bom? É Valeu meu irmão Prazer foi nosso Por esse prazer De estar aqui hoje Com você Povo de Cajazeira Povo de Salvador Do interior da Bahia A todos os amigos Aquele abraço Cativeiro Reggae Music Chega lá Baixa nosso CD Escuta nas redes Liga pra Nenel Pede o CD físico E vamos que vamos Nascimento Nova Cajazeira FM Tamo junto Muito bom Parabéns, obrigado Muito obrigado a você Meu irmão Valeu, é nóis É nóis, mano Valeu, gente Obrigado a todos Que levou para casa Então um kit Super bacana Da banda Cativeiro Com sabonete Com CD Com caderninho Para anotações Um bloco de notas E muito mais Um copo Foi o Adiel de Jesus Lá de Periperi Valeu, Adiel Pode passar aqui Na segunda-feira Tá bom? Pronto Adiel de Jesus Eu sou de plataforma Tudo certo Bahia 2x1 1x0 Valeu, Adiel Obrigado a todos Pelo carinho Obrigado a você Que curtiu Através do Facebook Você que participou Através do Instagram Você que participou Através do 32 38 766 35 Obrigado a todos Pelo carinho Você também Que ouviu Através Da 87.9 Tá bom? Amanhã Se assim o nosso Deus permitir Estarei de volta Com o programa Central Reggae Fazendo um especial Com Clinton Ferro Fui 3x1 2x3 Eva 2x3 1x3 2x5 4x4 5x3 4x4 6x4 Ecto